8 minutos jogados neste primeiro tempo, quem sabe o primeiro domingão nação rubro negra Vem comigo nessa vibe positiva, troca o botão dentro da grande área révia de cabeça Que beleza! GOOOOOOOL! É do bendão! 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 Hever, camisa número 15, com a prança na esquerda do troco, botou na grande área, ele foi no terceiro andar Olhos abertos, ângulo direito do goleiro, ao campanha, ao campanha, pega visão Esse é o bom de do bendão, querendo conquistar a América Hever, olhos abertos, sai na frente o bendão na grande decisão Quando eram jogados oito, oito minutos do primeiro tempo Hever Compartilha alegria com a nação rubro negra Escreve assim, na placar 540M Vem comigo! Um! Independiente! Zero! Olha o contra-ataque do time do Independiente, na jogada com o Gigliote Ele tem espaço, são quatro contra quatro Deu mole o Mengão, lançamento dentro do caldeirão Gigliote, ajeitou o chute, colocado! Que beleza! Gol do Independiente! Gigliote, camisa número nove Quando eram jogadas vinte e oito, vinte e oito minutos no primeiro tempo Empata a partida em Avejaneda Leva a torcida do Independiente ao delírio Gigliote, na marca do pênalti, inapelável para o goleiro César Agora, escreve assim, no placar 540M Independiente! Um Gigliote! Flamengo! Um Hever A jogada pelo meio é com o Diego Rodrigues Lançamento para o lado esquerdo Recebeu o barco por ali, embrasado Fechou dois na saudade, linha de fundo, cruzamento Buscando a entrada da no chute de primeira Messa! E beleza! Gol! É do Independiente! Messa! Após excelente jogada pela ponta canhota do barco Ele fez o cruzamento na meia lua De sem pulo Um golaço, canto direito do goleiro César Que nada pode fazer Vira o Independiente No estádio Libertadores da América Messa aos oito minutos do segundo tempo Vira, vira para o Independiente Escreve assim, no placar 540M Independiente! Dois! Flamengo! Tchau! Tchau!!